Porque hoje temos uma dupla sertaneja. É, o papo hoje vai ser com uma dupla. E aí essa coisa de dupla, eu me lembrei de uma dupla sertaneja que tinha lá na minha terra, chamada Manuel Putêncio e Pedro Putêncio. Que bonito nome, hein? Manuel e Pedro Putêncio, era uma dupla sertaneja. E eles viajavam, e era aquela coisa, né, do interior, né? Chegaram no meio de uma crise como essa que estamos vivendo no Brasil. No meio daquela crise, eles chegaram numa cidade do interior e só tinha uma mercearia que fornecia pra cidade inteira. E tudo que fosse comprar nessa mercearia tinha que provar a precisão, se você estava precisando realmente daquele medicamento ou de qualquer coisa que você fosse comprar. Se o cara fosse comprar, por exemplo, um quilo de feijão na mercearia, o pai tinha que levar os filhos pra ver o dono da mercearia olhar se realmente os meninos estavam magrinhos, que era pra provar se os meninos precisavam comer feijão. Era assim. E eles ficaram doidos essa semana que eles passaram nessa cidade e não entenderam nada daquilo. Por exemplo, o cara ia comprar alpiste pra o passarinho, tinha que levar o passarinho pra provar que tinha o passarinho em casa. Comprar milho, tinha que levar a galinha pra mostrar que tinha galinha em casa. Aí chegou um dia que Manoel e Pedro Putêncio não aguentaram mais, chegaram lá na mercearia com duas latas, cada um com uma lata. Chegou lá, disse, por favor, seu Chico, era o dono da mercearia, né? Seu Chico, por favor, coloque a mão aqui nessa lata. Ele colocou, na outra ele colocou, aí quando tirou, era merda. A gente já aprovou a precisão, me dê dois rolos de papel higiênico, por favor.